Uma mulher, usando, por isso que eu falo, tem que parar de dar benefício pra esse povo, usando uma tornozeleira eletrônica. Quem usa tornozeleira? Vagabundo! Sem vergonha! O cara que já tem passagem, que já tem encrenca, que já tem treta. Quem é gente boa não usa tornozeleira eletrônica. Você não compra uma tornozeleira eletrônica no camelódromo, você não compra uma tornozeleira eletrônica na loja de tornozeleiras eletrônicas. Quem coloca isso, amigo, e quem monitora isso, é o DEPEN, o Departamento Penitenciário, ou seja, só vadios. Só quem já teve bronca, só quem já teve alguma ordem judicial determinando a colocação da tornozeleira eletrônica é que usa. E essa mulher foi enquadrada, usando tornozeleira eletrônica e vendendo droga numa cara de pau sem tamanho. 60 pedras de crack, 60 pinos de cocaína, dinheiro trocado, uma mulher de 29 anos presa. Capitão, mais uma ação ali no Marabá, do R. Lopes e do Jackson, hein? Essa equipe policial está sempre atenta, sempre ligada, nada passa despercebido durante o patrulhamento realizado por essa equipe de rádio patrulha. E novamente ali no Marabá, local já conhecido pelo ponto de tráfico de drogas, movimentação de usuários, viram que o Mocó estava sendo utilizado. entraram no Mocó e ali estava uma mulher sentada no chão. Ou seja, não tinha móveis nenhum, é aquela bagunça característica de Mocó. E ela estava ali. Foi revistada essa mulher de 29 anos e com ela diversas porções de crack e cocaína. 60 de cada tipo de entorpecente. E ainda 65 reais em dinheiro trocado. A mulher estava utilizando tornozeleira eletrônica, ou seja, já está respondendo à justiça por algum crime. Sabe qual é o crime? Pasmem. O mesmo pelo qual ela foi conduzida nessa oportunidade. Tráfico de drogas. É reincidente, parece que não está dando nada, a mulher não está preocupada com as consequências da justiça e continua envenenando a mocidade, envenenando a juventude, vendendo entorpecentes. Nesta oportunidade, os policiais deram voz de prisão e conduziram a era para a delegacia. Chega a desanimar, né? Alguns policiais ficam aí lutando, batalhando, correm risco, recebem procedimentos para responder e quando eles veem o resultado do serviço deles, muitas das vezes é que a pessoa não está tendo nenhuma consequência. Está sendo presa, no outro dia está na rua, no outro dia está sendo preso de novo e, lamentavelmente, a gente não pode desanimar. A segurança pública está passando por uma crise, não pelas instituições policiais, mas pela persecução penal. Muitas benesses, muitos benefícios, muita inconsequência, brandeza na lei. parece que as autoridades não estão preocupadas com a segurança pública.